O Vinícius, quando eu era já adolescente em São Paulo, eu conhecia a obra dele, é um poeta maior, né? Então, sem dúvida nenhuma, a obra dele, que começa com uma vertente infantil, que ele já tem aquelas composições, aquelas poesias para a criançada, ela culmina numa poesia adulta e bem elaborada, bem sucedida, e por isso que ela é imortal. O cara tem uma obra vastíssima também, né? A gente, assim, conhece muito, assim, só essa parte mais musical, romântica, assim, né? Tem um lado mais espiritual também, né? Que ele começou, na verdade, ele é católico, né? Fivoroso, e então ele começou, na Boa Emília, ele começou a conhecer, né? E explorar um outro lado, né? Um outro lado mais sensual, né? Da música, falando mais de amor. Acho que por isso que é atemporal, que tudo que fala de amor não morre, né? Eu, sem você, não tenho porquê Por que sem você, não sei, nem chorar Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar Sem amor, amor, sem se dar E eu, sem você, sou só desamor Um barco sem mar Um barco sem luar, um cão sem flor Tristeza que vai, tristeza que vem Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Ai, que saudade Que vontade de ver me nascer Nossa, amiga Os meus braços precisam dos céus Meus abraços precisam dos meus alunos Estou sozinha Tenho os olhos cansados de olhar Para além Vem ver a vida Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Sem você, meu amor, eu não sou ninguém Tchau, tchau.